Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo o exercício de dispersão da luz. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Um fenômeno que ocorre em dias chuvosos é a formação do arco-íris. Considere as afirmações a seguir. Bom, antes de ler as afirmativas, pensa no seguinte. Quando a luz do sol encontra uma gotícula de água em suspensão, no ar, a luz, ao penetrar na gota de água, muda de meio. Então, a luz sofre refração. Ao sofrer refração, a luz tem a sua velocidade alterada e cada cor vai sofrer um desvio diferente devido ao índice de refração. Quando ela atinge uma das faces opostas ao que ela entrou na gota de água, ela vai sofrer uma reflexão interna, voltando a sofrer outra refração e voltando ao ar. Quando ela volta no ar, ela já volta com as suas cores sofrendo a sua dispersão, o seu espalhamento. Por isso que a gente vê as cores do arco-íris ao passar a luz branca pelas gotículas de água em suspensão. Beleza? Então, o que o problema está falando? Primeiro, as cores do arco-íris surgem devido ao fenômeno da reflexão da luz nas gotículas de água. Cara, não é a reflexão, é a refração. Por isso que essa alternativa está errada. Segundo, as cores do arco-íris são próprias das gotículas de água, não dependendo da luz incidente. Cara, elas não são próprias das gotículas de água. Elas vão acontecer devido à refração da luz. Por isso que essa aqui está errada. Terceiro, as cores do arco-íris surgem devido ao fenômeno da dispersão. Então, sim, quando ela retorna ao ar, sai da gota e retorna ao ar, ocorre a dispersão da luz, que ocorre com a incidência da luz solar sobre as gotículas. Então, a terceira está verdadeira. Com relação às sentenças, é possível afirmar que todas estão corretas? Não. Nenhuma é correta? Uma é verdadeira. A 1 não é correta, a 2 não é correta. Quem é correta é a terceira. Por isso que a resposta é a letra E. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.